A avestruz é considerada a maior ave do planeta, podendo atingir 3 metros de altura e pesar cerca de 150 quilos. Apesar disso, trata-se de uma ave muito eficiente em sua locomoção no solo, podendo atingir cerca de 70 quilômetros por hora. Os olhos dos avestruzes são maiores que seu próprio cérebro.